E aí, ó, fala galera, Microsoft na área, mano, se trazendo pra vocês mais um vídeo de car parking multiplayer aqui, mano, então já para tudo que você tá fazendo, legal. Te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like aí, porque hoje eu estou ostentação, rapaziada, é isso mesmo. Ó, o pessoal aqui, o gordinho da SRR, não, SRS, isso aí, SRS, falei, você acertou, miserável, me deu uma BM, mano, muito chique, que a gente vai fazer um teste contra os carros do Velozes com ela hoje, então já deixa teu like, te inscreve no canal aí, deixa dessa moral e bora pro vídeo. A gente procurou aqui ela, eu acho que eu ainda não consegui comprar, mas eu vou com a Urus aqui que eu tourei do amigo meu, aqui, se liga na Urus, É, ué, essa Urus aqui tá brutona, mano, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês as coisas que ela tem. Vou entrar no online aqui, rapidão, e vamos ver o que que dá, mano. Mano, eu tô muito empolgado, velho, porque a gente vai fazer uns racha muito doido hoje, eu vou... Nós vamos fazer umas paradas muito loucas aqui, pera... Aê, tô aqui de volta, tô aqui mais um dia, sob o olhar, Sagnaro do Verge, é, ué, aqui, cadê vocês? Para, chegue do meu lado aqui, pra mostrar a galera pra BM, pra galera, dá pra galera mostrar a galera da BM? Caramba, velho, vamos lá quando... É, hoje eu tô empolgado, mano, se eu falar um bagulho pra vocês, eita, achei um bagulho verde aqui. Ó, ganhei 4 mil, já quebrei a BMW de um amigo meu aqui, a BMW não, a Urus, tá ligado? Já quebrei, aí ó, só um pouquinho, esquenta a cabeça não, que eu tenho dinheiro pra pagar depois, tá? Isso aí, ó, aí eu já vou descer aqui um bagulhete aqui, eu tô descendo aquela rampinha, cês tá ligado? Nós tá te esperando aqui embaixo. Cês tão te esperando aí embaixo? Ó, já viu o Toretta ali, mano, é o praia, ó, desgrama, sou aí, já viu o Toretão, ó. Ó, eita, já viu o Toretta, já viu o RAM, ó, é a minha BM, não, eu vou até fazer sem, eu vou até fazer sem boné pra ficar igual o Toretta aqui, tá ligado? Ó, pera aí que eu vou descer do carro aqui, rapaziada, ó, vou descer do carro pra mostrar pra vocês a BM, ó, se liga só na BM que o Gordinho fez pra mim. BM única. Ó, lance inicial, 40 milhões. Caralho, ó, como é que eu tô, Gordinho, cê tá doido, o jacara já tá querendo vender a Gordinha aí, ó. Mal ganhou, tá querendo vender, né? É, ué, nossa, mano, tá ziquezeira, hein, como é? Mas tá bonita. Tá bonita, mano, tá bonita. O capô, ovo ou soft, é sacanagem, hein, sacanagem, hein, Gordinho, pô, sacanagem, sacanagem, mano, pô. Fiz até um pintinho ali, pô, acendou. Fiz até um pintinho, olha lá. Caramba, velho, ficou muito legal, velho, ela tá muito bonita, tá com os vidrões tudo, ah, daquele jeito, ó. Eu vou bater o racha com ela hoje, com os braia aqui da vida hoje, ó, com os braia. É, o Luiz tá aí, o Tex também tá aí. Qual é, Tex? Manda um salve pra rapaziada aí, negro, daquilo tudo. Salve. Um salvão, daquele jeito, ó, Toretão aqui. Mano, eu fiquei chateado com o cara do Carpark, que não tem um cara careca, né, velho, pra me simular aqui, né, mano? É sacanagem, mano. Ó, como é que tá isso aqui? Beleza. Mano, já manda ela pra mim aí, já manda ela pra mim aí, que eu vou... que eu vou bater um racha aqui contra esses carros do Velozes aí, mano. Ó, eu vou fazer uns rachas depois aqui no Carpark, né, rapaziada? Só do Velozes, aqui, ó. Beleza, aceitei, vê se foi. Espera um pouquinho que ele vai chegar aí. Ah, beleza, aí chegou. Congratulation, agora foi. Aqui, rapaziada. Aí, o que que acontece? Eu vou fazer depois uns rachas só do Velozes, tá? E depois eu vou fazer um racha também dos carros de youtuber, mano, tá ligado? Eu acho que dá pra... tem vários carros de youtuber aqui também, principalmente o meu, tá ligado? Dá pra fazer. Então vai dar bom, mano, vai dar bom. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá pegar ela aqui, peraí. Deixa eu ir lá pegar ela, que eu já vou voltar com a Arizona, estão tudo a ela aqui. Nossa Senhora, velho. Roda paga? Tô vendo que a roda é paga, não é isso? É lógico. Ah, vai, roda paga, tá a W16? É, não cabe W6, não, não. Só acho que V10, eu acho. Ah, então, tá de V10, tá ligado? Aquilo tudo. O carro aí, ó, 40 milhões, lanço inicial, quem paga? Deixa eu descobrir, tá? Tô brincando, tô brincando. Vou fazer dinheiro, negão. É poucos, velho, velho, velho. Imagina o Maicon fazer essa BM na vida real, os malucos vendo o capô, o soft e um pintinho. E um pintinho. Não é, velho? Dá pra plotar aí, pessoal. Fabinho da Kingson aí, ó, já vai, já rola, hein? Imagina, eu vou andar com a BM dessa, a Blazão na frente sozinha, fazer, opa, que é isso? Que é isso? Documento. Ela ficou bonita. Ficou, velho, ficou bonito, ficou bonito. Com esse escama de azul, esse azul ficou da hora, gostei. Ficou doido, ficou doido. Olha aí, ó, se liga. Mostra a placa pra garela aí. É, 800 carros, bora chegar, galera. Se inscreve no canal. Dessa a moral pra nós. Pra onde é que nós vai? Cadê? Tem um bagulhete aí da arrancada. Mas nós temos que ir pra arrancadão primeiro, né? Pra nós fazer um... Pra arrancada, eu não sei onde é que é ela. Ela tá boa pra arrancada? Ela tá boa pra arrancada? Ó, foi tudo... Não tá configurada, não tá configurada. Eita. Não, os carros do Veloz aí também não tá não, né? Tá não, tá não, tá não. Ah, então beleza. Confia, confia, confia. Nossa senhora, pô. Nós já tamo aqui onde é a arrancada, tá? Vocês já tamo? É só eu, falta só eu, então. Só tu, mano. Nossa, eu paguei 5 na ida, 5 na volta aqui no pedágio aqui, só pra dar a meia-volta. Que isso? Que sacanagem. Meter a faca, mano. Meter a faca em mim aqui, sem dó, mano. Ah, pera aí que vocês tão na parte de baixo, velho. Pera aí. Ó, a bicha aqui tá andando, viu, mano? Será que vai ganhar do carro do Veloz? É, o Ran já chegou aqui, ó. O Ran já tá aqui, poucas. Deixa eu descer aqui, ó. O Toretto vai até empinar aqui nessa arrancada aqui. Ah, é? O Toretto vai empinar, é? Claro. Caramba. Tô chegando, tô chegando. Aí, já tô eu aqui, ó. Já tô eu aqui. Primeiro vai ser o Toretto, que vai tomar benga? Eita, mano. Será que vai dar certo? Microsoft versus Toretto, hein? Ó, careca versus careca, hein? Agora eu vi vantagem. Vai aí. Já mandou pra corridinha? Já. Vamos lá. Nossa, mano, 1695 de HP. Que isso, Zé Paulinho? Sabe brincar, não, Zé? Caramba. Sabe brincar, não, hein, véi? Cê tá doido. Beleza. É brutão, pô. Brutão. Brutão, né? Brutão. Claro. Claro. Tem configuração dele que empina, tá? Pega o V8. Eu pego o V8, que pra mim cê tá pra trás. O V8 de mim? Ih, pra mim eu tô na frente. Agora cê passou. Ó, pra mim... Pera aí. Nossa, mano, cê ganhou por muito pouco. É, eu acho que foi mesmo. Cê ganhou por muito pouco. É que é muito pesado, né, pô? É, ué. Cê ganhou por muito pouco. Foi muito pouco. Beleza, mano. Deu o careca original, né? Deu o careca original, não tem muito o que fazer. Tá ligado? Deu o carequinho original. O careca original não tem jeito, né, véi? E eu dei mole, porque eu tava no automático. Se eu tivesse no manual, sei não, hein? Mas eu tava no automático também. Cê tá no automático também? Quem que vai vir agora? Cadê? Quem que vai vir agora? Cadê? Cadê? É o skyline do Brian? Eita, agora é o Brian. Ó a Mona Lisa. Ó a Mona Lisa. Se liga. Eita, nossa senhora. Eita, é o Brian. É o Brian agora, doido. É o Brian. Cola aí, Brian. Chamei, chamei, chamei. Chamou? Ô, vão 1.600. Não, vão 4 de milha mesmo. Vão 4 de milha mesmo, vai. Bora. Bora o 4 de milha. Porque tem muito carro ainda aí pra dar rolê. Pera aí, deixa eu botar aqui no manual. Eita, véi. Ó, se liga. Será que o Brian não vai pegar, não? Passou. Nossa senhora, o Brian foi embora. Mano, o Brian deu uma benga muito mais grossa. A benga do Brian. Véi. Olha isso, mano. 8.67. Cê tá doido. Droga é o Brian, véi. Caramba. Duas bengas, mano. Já tomei benga do Brian e do... Tá ligado? Do Toretto. Do Toretto. Agora, mano, agora eu vou tomar do Han, será? Ai, cê tá doido. É da equipe toda do Velozes Furiosos? É sacanagem. Vou trocar de carro, rapaziada. Vou trocar de carro. Ah, eu também tô querendo o quê, né? Hein, ô Gordinho? Eu tô querendo o quê também? Eu tô com a BMW. Tô querendo, tá ligado? Competir contra os caras do filme, mano. É saca. Não dá, né? Não dá, hein? Ó, bateu, vai pagar, hein, Brian. Bateu, vai pagar. Ó o Han aí, ó. Ô, Han, não é possível, hein, Han. Ô, Han, tá pra drift isso aí, né, Han? Pelo amor do seu Jesus. Tá pra drift. Ah, então vai tomar benga. Não é possível. Não é possível. E ele cabe V10, né? Acho que cabe V10. É, ele cabe V10. Pera aí. Então tá pau a pau aí. Tá pau a pau aí. Agora vai, agora vai, negão. Vai que eu tô sentindo os dramas, hein? Pelo menos do Han, velho. Pelo menos do Han. Pelo menos do Han. Eu acho que deu, hein? Pelo menos do Han. Ganhei. Nossa, mano, mas eu ganhei. Ah, não, não ganhei grande, não. Foi o segundo. Foi segundo nada. Foi pouquíssimo. Milésimos? Milésimos. Foi milésimos. Você tá doido, hein? Mano, pelo menos uma, né? Pelo menos uma. A BM deu uma estragadinha aqui. Pera aí, vamos lá no posto. Ela deu uma estragadinha aí na batida do Brian, tá ligado? Ela deu uma estragadinha na batida do Brian. Foi sacanagem. Foi sinistro. Cadê? Vamos lá no posto? Ou aqui? Aqui conserta. Não quer rachicar a Monalisa, Maicon? Vou com a Monalisa. Só vou consertar meu carangão aqui. Sim. Só consertar porque deu uns probleminhas aqui. Pera aí, rapidinho. Só no posto aqui. Eu estou... Toretta espera. Toretta espera. É, agora é a Monalisa. Monalisa é de quem mesmo? Do Queiroz. Do Queiroz. É do filme. E do filme? Exato. Não, do filme é do Queiroz? Queiroz não tem no filme, não, pô. Não, o carro é... O dono do carro é o Queiroz. É o Queiroz. Ah, tamo junto, Queiroz. É nóis. É, que eu... Você tá ligado? Ô, por que que todo mundo que chama Queiroz, você sempre tem um nomezinho que eu sei? Sempre tem uma rima aqui, tá ligado? É nóis, Queiroz. É, não. Eu tô falando assim, sempre tem uma rima, tá ligado? Diferente, tá ligado? Você não entendeu, não? Não. Ah, para, pô. Eu que não tenho intimidade, senão eu já ia mandar um Queiroz que tá pra nós aqui. Ah, tá, entendi. É nóis, Queiroz. Tamo junto, Queiroz. Tamo junto. Meu Deus do céu. Ó, eu vou passar por cima, hein? Cadê? Vem, Queiroz. Cadê o Queiroz? Aí o Queiroz vai falar assim, eu vou esquentar ele e vou ficar na frente. Chupa, que é de uva. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Olha lá, Queirozão múltiplo. Ô, Queiroz. É nóis, Queiroz. Tamo junto, Queiroz. Monalisa, vai, trouxa aí. Espia, espia. Pega, tozão. Pega. E aí, eu vou mandar a corrida pra tu. Manda pra ele lá. Queirozão. É aquilo tudo, hein, Queiroz. Você deixa eu ganhar que o Pix depois... Pô, louco. Isso até eu faço, pô. Isso até eu faço. Já joguei no manual aqui já, ó. Vamos embora. Nossa, olha o ronco da Monalisa, véi. Ele bateu. Ele bateu. Não, ele foi embora aqui, fi. Já passou já, que eu nem vi. Ele passou aqui. Nossa senhora, fi. Ó, oito segundos e tanto, tá? E eu já perdi mais dois e quinhentos. Traduzindo. Tô perdendo virada miséria. Tá ligado? Tô perdendo. Mas é isso aí. Mas o bom é que a BM é minha. É, tá ligado? É, ué. Aí, ó. Tá daqui a gente. É, você é por causa disso? Então pronto, aí. Você é por causa disso? Aí, pronto. Gordinho já ganhou os 50 mil aí. Já me deu os 50 mil. Falou, não, vou dar os 50 mil pra esse menino que tá pobre demais. Mano, bora fazer uma zoeira, gordinho, com os meninos daqui, que tá assistindo depois? Pra gente fazer, tipo assim, sei lá. É, pegar aí, sei lá, um carro cabuloso seus aí de arrancada do professor. Sei lá, valendo um milhão, tá ligado? Valendo um milhão. Aí o cara que conseguiu ganhar de um carro seus aí, tá ligado? Ganha um milhão aqui. No meu vídeo. O que que você acha? Uma boa ideia. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Pois é, ué. O que que vocês acham? Eu acho que vai ser da hora, hein, rapaziada. Eu acho que vai ser... É uma boa ideia, viu? Eu acho que é uma boa ideia. Ó, eu vou parar. Eu vou parar, meu bem-amê, aqui, que eu já tomei benga na ida e na volta. Eu vou começar a dar rolê com o carro dos outros agora, pra ver o que que pega, tá ligado? Eu nunca treinei drift aqui, mano. Drift é da hora aqui, véi. Ô, Mike, isso aí é pra tu tornar mais essa tua BMW aí, ó. Ah, o Zé Paulinho já mandou. Foi 500 mil aí agora. Aí, beleza. Eu vou trancar aqui não, porque não tem bandido nenhum aqui, tá ligado? Eu vou... Quer dar uma rota? Ontem... Toretão aqui? É, deixa eu dar uma volta nesse Toretão aí. Eita, só assim, ó. Tá 500 mil aí já. Vai pra dar um... Aí, ó. Já tamo arrecadando grana aí, rapaziada. Ó, deixa eu dar uma ida no Toretta aqui. Daqui a pouco eu pego o RX-7 do RAM. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou entrar no jet. Eita. Bora. Deixa eu ver se tem ronco de V8. Não é eu que tô roncando não, viu, gente? Isso aí. Ô, vai apagar, hein? Vai, pra mim não bateu nada, não. É doido. É doido. Nó. Vamos ver quantos quilômetros tu pega. Você tá doido, mano. O Toretão aqui é bruto, hein? O que é Toretão aí, né? 300 e lá vai, Pedrinha. Ó, eu vou só... Eu vou vir só até aqui, porque a reta é descomunal de grande, né? Ó, 350 aqui eu peguei. A reta termina aí, na real. Porque aqui a reta é pequena. É. Nossa, mano. É que é muita reta que tem aqui, velho. Você tá doido. 350, mano. Eu vou ver quem vai ganhar. Eu vou ver quem vai ganhar de todos aqui. Eita, pegar... Vou pegar um negócio aqui. Eu bati o carro pra pegar um negócio ali, mas tá valendo. Cargo Pix, hein? Nossa senhora. Ó, 350, mano. Os carros... O carro que pegar mais velocidade aqui vai ganhar, hein? Vamos lá. 350 deu ali, tá ligado? O dojão tá bruto, fi. Tá descomunal. Tego. Mas eu quero ver quem vai ganhar em torque. É, ganhar em torque, hein? É, quero ver. Não, eu vou fazer grana em velocidade, tá ligado? Ah, tô sem torque. Tem freio, não. Tem freio, não. Tem freio, não. Não tem, não. Tem freio, não. Aí, eu vou parar aqui no meio da rua, depois você acerta. Eita! Ó o Tex. Tex chegou. Mano, deixa eu pegar esse carro do Tex aí. Cheguei, Tex. Cheguei. Deixa eu pegar esse cartel aí. Como é que eu faço pra habilitar o drift? Vai em configurações. Vamos ver, vamos ver aqui. Dark settings e Drift Mode. Nossa senhora. E desativa o bagulho de estabilização. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem nada estabilizado. Ah, tem. Nossa senhora. Comigo é assim. Moscou, roubei. Cara a frente aí. Ah, é, Moscou, roubou. É verdade. Alô, pode. É nóis. Ah, peraí que eu botei o bagulho no automático, no manual aqui. Peraí. Eu não tenho. Você pode entrar no monthly? Que isso? É, Zé... Alô, monthly. Olha, véi. Que show, mano. Que fica. Eita. Deu uma batidinha aqui, sabe? Tipo, o poste deu uma beijada aqui. Mas eu... Peraí, peraí. Peraí. Ó o Pix. O Pix tá rolando aí, solto. O pessoal tem uns videozinhos aí. Deu uns campeonatos de drift aí, ó. É. Eu só tenho que pegar a manha ainda, tá ligado? Eu tenho que pegar a manha, porque é uma dirigibilidade diferente do que eu tô acostumado, tá ligado? Aí, tipo... É. Mas é gostoso. Mas é gostoso. Eu vou jogar. Eu vou jogar no automático aqui só pra ver. Mano, mas sai fácil demais, véi. Tem que fazer muita correção, véi. Tá preparado. Tem que fazer mais correção. É porque aqui, mano, é assim... Eu não tô naquele volantinho, né? Eu tô na setinha, então é... Nossa. Na setinha é mais fácil, pô. Hã? É mais fácil? É sim. Mais fácil. É nice, hein? É. Caramba, véi. Que porra. Que isso, véi? Eu tô meio perdido. Eu vou fazer um vídeo depois só de drift, rapaziada. Pra ver como é que vai ficar, tá ligado? Mas que ele tá indo de lado. Ele tá... Eu acho... Eu acho que eu esqueci de tirar também a... A WD. Acho que eu esqueci. Quando eu ativo o drift mode, já... Ah, já atira. Já desabilita. Ah, top. Dá pra ir fazendo 4x4 também, mas tem que estar com o pneu zerado. Ah, aí esse aqui já tá mais gasto. Sim, eu tive que comprar pra ir no racha, né? Mesmo assim, perdi. Com o papo e no racha. Deixa eu pegar essa Mona Lisa de rolê aí. Quem que é? Do Queiroz? É nóis, Queirozão! Queirozão, bicho doido. Deixa eu ver. Pode meter a mão, hein, Queirozeira? Pode, né? Pode. Pode estar trancado. O Queiroz é um cara de poucas palavras. Não, mas ele... Ele não tá nem na cal aqui, pô. Ah, não tá, não. Tá tendo um probleminha aí. Bora. Oba! Pera aí. Vai bater aí na Mona Lisa? Vou não, vou não. Nossa senhora! Traçãozona B do bicho, como é que tá? Ele falou que ela tá pra drift. Ela tá pra drift? É. Ah, então é por isso que o controle de tração tá... Pera aí, deixa eu botar o drift mod aqui. Deixa eu botar o drift mod pra ver o que que pega. Oh, 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 oh. Oh, ela tá mais... Assim, eu não sei se é porque eu não tenho costume, mas ela parece que tá mais na mão do que o RX-8, velho. O RX-7, quer dizer. O RX-8? É, o RX-7. Desculpa, eu tô viajando. Ela tá mais na mão do que o RX-7. Sério? 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 É assim, eu não sei se é porque eu não tô acostumado com a dirigibilidade, mas assim, eu tô conseguindo fazer mais drift com ela, com a Mona Lisa, do que com... É, não. É porque eu não peguei a mãe mesmo. É. Eu vou dar uma treinada, velho, porque dá pra fazer umas paradinhas diferentes aqui. Dá, para. Eu vou parar na contramão mesmo, porque eu sou bicho doido, hein. Aí. É, parar de frente com o Toretto. Parar de frente com o Toretto. Oh, oh, achei que ele estaciona ali, ué. Oh, louco, hein. Aí, eu já, eu já mereci o like pra caramba, hein. Manos, é isso, rapaziada. Nós vamos fazer aí uns vídeos depois. Falam qual curracha que vocês querem, que a gente vai deixar todos de arrancada. E a gente vai fazer aqui uns arrancadão bonitão, beleza? Conto com o like de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E tamo junto, é God demais. Valeu, rapaziada.